Será assinado hoje à noite, durante a abertura do Congresso Internacional de Transplantes, um acordo que envolve o Ministério da Saúde, a Secretaria de Ação Civil e a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, que envolve todas as companhias aéreas do nosso país, que é um acordo que oficializa, formaliza a relação entre o Sistema Nacional de Transplantes do Brasil e as empresas aéreas. Esse acordo tem duas grandes características. A primeira é autorizar que um grupo de profissionais de saúde ligados diretamente ao Ministério da Saúde, ao Sistema Nacional de Transplantes, passem a trabalhar 24 horas de forma permanente a partir desse fim de semana, no Centro de Gerenciamento da Aviação Nacional, que é ligado à Secretaria de Ação Civil e do Ministério da Defesa, que fica no Rio de Janeiro, no Santos Dumont, que faz todo o acompanhamento dos voos, dos fluxos de voos aéreos, tanto militares quanto civis, no nosso país. A participação permanente desses oito enfermeiros do Sistema Nacional de Transplantes nesse ano de gerenciamento vai permitir o agendamento mais rápido de quais são os voos que estão saindo das cidades, dos aeroportos, para o transporte, sobretudo dos órgãos, órgãos ou tecidos, ou mesmo produtos hemoderivados, em algumas situações específicas, para facilitar o acesso desses órgãos ao receptor final. Vocês sabem que uma das preocupações que nós temos é na velocidade da extração de um órgão até chegar ao receptor final. Alguns desses órgãos, como sobretudo o coração, o pulmão, chegam a ter seis horas do tempo de isquemia, o fígado, quatro horas. Tanto a extração ser feita de forma correta, a conservação com as soluções, e esse deslocamento rápido, e isso é possível no território da nossa dimensão, através da aviação aérea, pode ser decisivo para salvar uma vida. Só para vocês terem uma ideia, agora em 2013, através da parceria, que é uma parceria relativamente informal do Sistema Nacional de Transplantes com as empresas aéreas, sempre tivemos muita colaboração das empresas aéreas, reconhecemos isso em todos os balanços nacionais do transplante, nós usamos mais de 5.100 voos da aviação civil e militar no transporte ou de órgãos ou de equipes. Para vocês terem ideia, no começo dos anos 2000, se chegava a ser 67 voos por ano, esse ano já nós já utilizamos mais de 5.100 voos. Tem alguns estados que chega a ser 60% do transporte de órgãos utilizando transporte aéreo ou civil ou militar. Então, essa parceria é muito importante, a presença dos profissionais do Sistema Nacional de Transplantes, porque muitas vezes, pelo fato de não estar dentro do centro de gerenciamento, o Sistema Nacional de Transplantes não sabe exatamente quais são os voos que estão sendo naquela localidade, qual que é a melhor rota, qual que é a melhor escala que pode ser feita, qual que é a conexão que pode ser feita, para que o órgão chegue o mais rápido possível até o receptor. Hoje em dia, isso é feito através do contato do Sistema Nacional de Transplantes, com a empresa aérea ou com o próprio gerenciamento dentro do aeroporto. Agora, com a presença dos profissionais dentro do Centro Nacional de Gerenciamento, será possível acompanhar e planejar antecipadamente, detectar qual que é o melhor voo, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor fluxo, para que o órgão chegue o mais rápido possível até o receptor. Uma segunda medida importante desse acordo é formalizarmos a relação que existe hoje, de forma bastante voluntária, com uma grande participação da Associação Brasileira, das empresas da aviação civil no país, das várias companhias aéreas. E essa parceria será uma parceria muito interessante no sentido, a partir de agora formaliza através desse termo de acordo, passa a ser normas envolvendo, inclusive, os sistemas que regulam a aviação civil no país, sobre como que deve ser feito o acesso, dando prioridade do acesso ao órgão para o transporte. Qual que é essa situação? Nenhum passageiro será obrigado a não embarcar ou sair do avião para um transporte de órgão. Para transportar o órgão, em geral, você ocupa um assento, muitas vezes você ocupa um assento que seria utilizado por um outro passageiro. Quando o órgão vai junto com alguém da equipe, quando é necessário ir alguém da equipe, pode chegar a ocupar dois assentos, às vezes ocupa um assento, muitas vezes o órgão é transportado, às vezes na cabine do comandante, em algumas situações. Agora fica uma regra muito clara sobre isso, sobre o acesso ao órgão, dá prioridade, as empresas darão prioridade ao transporte do órgão, mas nenhum passageiro será obrigado a não embarcar. O que vai acontecer na medida que a empresa é acionada pelo Sistema Nacional de Transplantes, durante o processo do embarque, poderá ser mostrado para o passageiro, inclusive a notificação do Sistema Nacional de Transplantes, solicitando o transporte daquele órgão, naquele voo, naquele horário, será apresentado isso para os passageiros, solicitado para que eles voluntariamente possam remanejar os seus horários, embarcar em outra aeronave, em outro voo. Agora, caso nenhum passageiro queira voluntariamente participar desse momento, dessa corrente importante de solidariedade, ele tem o seu voo garantido, o seu voo garantido, nós vamos ter que alocar aquele órgão em outro voo. Obviamente que a gente sempre solicita essa corrente de solidariedade, esse ato de solidariedade para todos os passageiros, na medida em que uma companhia aérea, mostrando a notificação do Sistema Nacional de Transplantes, solicitar ao passageiro a prioridade para o transporte do órgão, e pedir para que esse passageiro possa remanejar o seu horário, se ele puder fazer isso, vai ser um ato importante de doação, como se fosse, não é uma doação de órgão, mas é uma doação de horário para salvar, às vezes, mais de uma vida. Também nesse acordo, nós incluímos, dessa vez, o transporte de hemoderivados e outros tecidos, não só para transplantes, mas para situações de catástrofes. Muitas vezes, quando nós temos grandes situações de catástrofes, situações bastante críticas, não só de hemoderivados, mas tecidos como pele, nós temos que ter adesão voluntária das companhias aéreas. Agora, dentro desse acordo, também, o mesmo critério de priorização que é feito para órgãos de transplantes passa a ser utilizado também para hemoderivados e tecidos, sobretudo pele, em situações de grandes catástrofes. Acho que é isso, e passar para o doutor Eduardo falar e ficar à disposição das perguntas de vocês. Boa tarde a todos. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas assina esse acordo em nome de suas empresas associadas, que são, no caso da aviação doméstica, a TAM, a Gol, a Azul e a Avianca. Isso representa 99% da aviação comercial brasileira. E assinamos esse acordo, aderimos a esse programa, porque entendemos que, na medida em que o Brasil constrói o maior sistema público de transplantes do mundo, eu creio, não é isso, ministro? Acho que nós estamos no primeiro do mundo. Nos últimos três anos, o Brasil vem construindo o maior sistema público. Este é um país, para que isso se consolide, este é um país cuja conectividade só se efetiva por via aérea. Nós temos um país no qual é impossível você transportar um coração ou um rim em menos de seis ou oito horas de Florianópolis para Belém do Pará, se não for de avião. E outros exemplos vários. Nesse sentido, portanto, nós entendemos que, além de transportar pessoas, além de transportar cargas, passamos a formalizar isso e a atuar no sentido de garantir que um conjunto muito expressivo de vidas humanas passa a ser literalmente salvo por conta da organização desse processo, agora em parceria entre a BEAR, o Ministério da Saúde, a Aviação Civil, a ANAC e a Defesa. Portanto, para nós é um dia de comemoração e a aviação entende que, com isso, presta mais um serviço ao país por meio da promoção de condições mais adequadas e de qualidade de vida ao conjunto das pessoas nesse programa de transporte. Acho que é isso. Quando o sistema começa a se formar? Com a assinatura do acordo, esse acordo é publicado e passa a operação junto com as companhias aéreas ser de imediato. Como eu disse, ele está formalizando uma prática que já existe e agora nós temos regras bem claras, não só para as companhias aéreas, mas também, sobretudo, para os seus funcionários, de como conversar com os, eu ia falar os pacientes, como conversar com os passageiros, como abordar os passageiros, usando sempre, mostrando sempre, isso é importante, orientar os passageiros. Sempre que um funcionário for solicitar para o passageiro, para que ele remaneje o seu horário para o transporte de um órgão para o transplante, ele tem que mostrar a notificação do Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Transplante, que foi uma notificação formal do Ministério da Saúde que aquela solicitação de remanejamento atende a um transplante, a um deslocamento de um órgão aprovado pelo Sistema Nacional de Transplantes. Então, o funcionamento é de imediato na parceria com as companhias aéreas e o corpo de oito enfermeiros, de oito profissionais de saúde, começam a operar já nesse fim de semana, a partir de sábado, 24 horas, com a Central Geral de Gerenciamento. Gerenciamento da Aviação Civil e Militar. E eles sempre estarão em contato permanente com a Central Nacional de Regulação do Sistema Nacional de Transplantes, que é aqui em Brasília. E essa proposta vai ser feita no momento do check-in? Como é que é essa proposta? Exatamente isso. No momento que o passageiro vai fazer o check-in, é oferecido para ele, é apresentado para ele, que naquele voo tem uma situação específica, uma notificação específica do Sistema Nacional de Transplantes, então ele vai mostrar para o passageiro essa notificação pelo Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde. Caso seja apresentada essa notificação ao passageiro, é de fato uma solicitação da empresa para que possa ter prioridade no transporte de um órgão. Isso garante que o passageiro possa remanejar o seu horário, o seu horário de voo. Caso o passageiro tenha alguma dificuldade, alguma impossibilidade, não possa praticar esse ato de solidariedade, um ato voluntário naquele momento, caso não seja possível transportar aquele órgão naquele voo, obviamente a companhia, o próprio Sistema Nacional de Transplantes, vai buscar transportar esse órgão em um outro voo. Ou seja, nenhum passageiro será obrigado a aceitar esse pedido. A gente sempre conta com o espírito solidário do povo brasileiro, um ato de doação, como eu falei, uma doação um pouco do horário em relação a possibilitar que o órgão chegue o mais rápido possível. Ministro, é importante esclarecer que... Por favor, por favor, de julgar aqui. É importante esclarecer que isso já vem ocorrendo há muitos anos, e em nenhum momento trouxe qualquer transtorno aos passageiros, que os órgãos que demandam maior tempo de isquemia para a realização do transplante são transportados na cabine do comandante e não ocupam assentos. No caso de ocorrer a necessidade de uma equipe ir retirar um órgão de um estado a outro, na maioria das vezes essas equipes também contam com suas próprias aeronaves. Mas no caso de necessidade, nunca foi problema essa sessão de vagas nos aviões. Inclusive, os próprios comissários de bordo têm cedido os espaços, e realmente a maioria, quase... A gente não tem os números exatos, mas a raridade é que possa ocorrer a necessidade de descer um passageiro e uma equipe de transplante. O que está garantido é a formalização disso tudo agora, e sobretudo a melhoria na logística de distribuição dos órgãos no Brasil, que é um país continental como esse. Para um coração sair do Pará e chegar em Brasília, precisa do apoio, e quando esse apoio não é possível também na aviação comercial, a Força Aérea Brasileira tem se mostrado muito ágil na atenção a essa questão. A Força Aérea Brasileira tem se mostrado muito ágil na atenção a essa questão. A Força Aérea Brasileira tem se mostrado muito ágil na atenção a essa questão.